São tantas intenções veladas Usos castrados mentais Fazer uma escolha apropriada Falecida de simulação E agora o que fazer Preciso de pressionar Se deixar mais parecida Na verdade Espere fundo, falso, estratégia Pra se aproximar Depende a lição Ouve incendio A descendente Com o cliente Articulando o teu adequado Eu sou de nós 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 Com o cliente Descortuladas Produto da alienação E agora o que dizer Preciso de pressionar Se deixar mais parecida Na verdade Espere fundo, falso, estratégia Pra se aproximar A tentativa de ser Com o incendio Com o descendente Com o cliente Articulando o teu adequado Eu sou de nós 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 Vai ser legal, vai ser igual Vai ser legal, vai ser legal Eu sou de plástico e você Eu sou o que eu devo ser Eu sou de plástico e você Eu sou, eu sou, eu sei Oh, 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 oh Oh, 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 oh